Se você edita vídeo independente do software que você usa e quer retirar aquelas partes que tem silêncio pra já adiantar bastante trabalho aí, a gente consegue fazer isso no Reaper, que é um software de áudio de forma automática. Tá aqui um exemplo, esse aqui era um áudio de 26 minutos mais ou menos, olha o tanto que já foi automático. Isso aqui cara, em poucos cliques a gente consegue fazer. Se você não sabe mexer no Reaper, não sabe fazer nada com ele, ele é um software gratuito, eu tenho um tutorial completo dele aqui no meu canal, do zero. A gente não vai usar praticamente nada dos recursos, mas é importante o seguinte, a gente instalar ele, baixar, instalar e importar as configurações pra você não ter que mexer em mais nada, beleza? A gente também vai estar precisando de um outro programinha pra gente conseguir importar o formato de vídeo pro Reaper, que é um editor de áudio, mas é só pra ele conseguir ler mesmo, tá? Aí você vai instalar, eu vou deixar na descrição aí, e assim que você instalar o Reaper, importar as configurações, instalar esse software, é só você abrir o Reaper, importar pra cá o vídeo que você tem, ele vai estar lá desse jeito aqui. Primeira coisa que eu faço, CTRL SHIFT N, vai deixar o seu áudio do seu vídeo com o máximo de volume já possível, sem estar clipando, tá? Isso aí já adianta legal, um bom trabalho também. Ah, se você quiser ver o preview do vídeo, é só você clicar em CTRL SHIFT V, aí vai abrir aqui o previewzinho do vídeo, tá bom? Eu não vou estar usando aqui, e pra gente estar fazendo esse Auto Silence, a gente vai clicar em CTRL U. Feito CTRL U, copia essas configurações que tá aqui, do meu vídeo. Provavelmente já vai sair pronto aí, mas é bom, se der alguma coisa errada, você volta aqui e modifica de novo. Aí vai clicar em Process. Feito isso, você dá um Confere, né? Se você clicar em Espaço, você vai dar um Play. E eu consigo, sem problema nenhum, porque às vezes essa dinâmica do exame vai ser muito importante pra que a gente visse... O importante é ficar bem natural, né? E é isso, cara. Olha o tempo que eu economizar. Isso aqui é um vídeo de 26 minutos, até eu achar esse tanto de coisa aqui. Aí, claro, o que a gente vai ter que fazer agora? A gente vai ter que exportar esse vídeo, pra realmente no software de vídeo que você usa, você fazer toda a edição que você faria já. Se você só economizou muito tempo aqui. Então, como que a gente renderiza isso aqui? Você vai vir aqui em File, Render. Aqui vai estar a configuração, a gente vai usar o seguinte. A gente vai vir aqui, vai selecionar Video, FF, MPEG e o restante que tiver aí. Você vai vir nesse formato aqui, que tenha o MP4 ou algum formato que você prefira aí, né? Se você quiser colocar essa configuração aqui em 100%, eu não vou querer. Você também pode mudar aqui de Good pra Better, tá? É importante que aqui no nome você coloque ponto MP4, se você quer que saia em MP4, tá bom? Beleza. Aqui, nesse Browse, a gente vai selecionar a pasta que ele vai. Você vai vir aqui em Browse for File. Eu vou mandar pra essa pasta aqui. E aí você salva e vem aqui em Render. E aí beleza, vai estar renderizando aí. E aqui vamos comparar o arquivo original, que estava com mais ou menos 26 minutos aqui, como vocês podem ver. E o já pré-editado, né? Já foi pra 23. Olha o tempo que a gente economizou. E agora é só você editar o vídeo normal. Como você já sabe fazer. Abração.